Olá, eu sou a Thaís Laporta e este é o Direto da Bolsa. As ações da Suzano subiram quase 6% nesta sessão, acima de R$ 34,00, depois que a companhia divulgou seus resultados do terceiro trimestre. A maior produtora global de papel e celulose teve um prejuízo de R$ 3,4 bilhões, revertendo o lucro de R$ 1 bilhão no mesmo período do ano passado. Com a forte queda nos preços da celulose, a ação da companhia acumula perda de mais de 9% em 2019. Isso acontece no período em que a companhia comprou a Fibra, outro player de peso no setor. O cenário é bastante desafiador para a Suzano, que chegou a ser uma das empresas mais promissoras da Bolsa em tempos recentes. Hoje, ela precisa lidar com o endividamento maior e paradas programadas na produção. Mesmo assim, a ação vem recuperando o vigor que perdeu este ano. E o que está deixando os investidores mais animados com a Suzano, apesar dos resultados negativos? Segundo a Guide Investimentos, a redução nos estoques da companhia impulsionou a geração de caixa no último trimestre, um dado positivo para o futuro da empresa. O BTG Pactual divulgou em relatório que vê os preços da celulose perto do piso. Em outras palavras, a tendência de queda nos preços pode chegar ao fim. O banco manteve a recomendação de compra na ação, mesmo reconhecendo que o momento não é dos melhores para o setor. Este é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre mercados, você encontra aqui no site Exame. 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 Exame.